Oi pessoal, estou aqui de novo com mais uma dica de algo que vale a pena assistir ou não. Vamos lá? Para quem gosta de séries passadas em tribunais, o poder e a lei é um prato cheio. Depois de um ano afastado, por causa de um acidente, o advogado de defesa criminal Michael Haller, interpretado pelo charmoso doutor mexicano Manuel Garcia Rolfo, volta com força total ao seu trabalho. Por essas coisas do destino, ele herda todo um escritório de advocacia e, com ele, a defesa de um caso complicado de homicídio. Trevor Elliot, o milionário produtor de jogos de vídeo, vivido por Christopher Gorham, é acusado de matar a esposa e o amante ao encontrá-los nus na cama de sua casa. Para defender este cliente e outros que aparecem ao longo dos dez capítulos da série, ele conta com a ajuda de sua segunda ex-esposa, Lorna, interpretada por Becky Newton, atualmente sua assistente jurídica, e do investigador Sisko, vivido por Angus Sampson. Lorna e Sisko descobriram o amor, pretendem se casar e contam com a aprovação do patrão, pois ele considera ter sido um erro o casamento com sua assistente. Na verdade, Michael continua apaixonado pela primeira mulher, Maggie, com o Neve Campbell no papel da promotora, que está sempre a trocar figurinhas com o ex-marido. Ainda há fogo sob as cinzas. Uma curiosidade, cuidado para não confundir, a série The Lincoln Lawyer, O Poder e a Lei, é baseada no romance de 2008 do Michael Connelly, The Breast Verdict, ou Veredito de Chumbo na edição portuguesa, e não no seu romance anterior, que leva o nome da série. Outra curiosidade, o título em inglês, The Lincoln Lawyer, é uma referência ao fato de Michael Haller preferir trabalhar dentro de um carro do que fechado no escritório. Mas o belíssimo Lincoln Continental Conversível Celeste, ele só usa como meio de transporte. Para trabalhar mesmo, ele prefere usar um dos dois Lincoln Navigator da sua coleção. Para que possa estudar seus casos tranquilamente, ele contratou uma ex-viciada em drogas e sua cliente, a Izzy, interpretada pela ótima Jazz Raycol, para pilotar seu SUV de luxo. Na minha escala de avaliação, O Poder e a Lei mereceu quatro quendings. As soluções dos casos representados pelo advogado Haller são engenhosas e são um deleite para os apreciadores do gênero de obras passadas em tribunais. Os atores também não ficam atrás, com destaque para a Jace Raycol, a motorista de Michael, que transforma um pequeno papel num grande desempenho. A resposta do público foi excelente, fazendo com que O Poder e a Lei atingisse, depois de uma semana na Netflix, o primeiro lugar entre as cegas em idioma inglês mais assistidas da plataforma, com uma assistência três vezes maior do que o segundo lugar, a nova temporada de Strange Things. A crítica também não ficou atrás. No site especializado Rotten Tomatoes, 78% das resenhas de seus críticos foram positivas. É um excelente programa. Bom pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima semana. Tchau!